Música 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 Começou sem dois Patetas Tô faltando um Já tem um morto ali Já? Não, não é possível É sacanagem É quem saiu né, pra beber água Vai ficar ali parado Ah, agora eu entendi Só tem esse mapa Não Tá botando o mapa aleatório Não sei Não Tem que colocar, tá o mesmo mapa sempre aqui É ué Morri Morri Ai cara Tão entendendo isso aqui não É mesmo, é Morri Morri Ixi Caraca, isso Deve ser o mesmo vagabundo pra ter feito isso É verdade Quer dizer, as vezes não Aí sim Mano, vamos no outro, pelo amor de Deus Já tem gente nesse Eu não sei arrumar isso não Eu não sei arrumar isso não Porque tem que ir duas pessoas, um em cada um Eu tô Eu tô Eu tô aí Ó, vou colocar a mão aqui agora Coloquei Aí foi Tem que ser ao mesmo tempo né É ué Não, é só segurar né Clica lá e segura É, tá bom Ai morri Ai morri Ai morri Ai morri Ave Maria Vamos deixar esse jogo mais movimentado né fi É o Xablau É o Xablau? É o Xablau Xablau Chama a botação Cai ele, fez o que? Xablau, é Xablau Tá ali, tá Olha Eu não entendi o que ele falou Olha, olha Olha, olha Morri Morri não Vou morrer véi Tô só esperando aqui pra tomar uma facada na costela Tô só esperando aqui pra tomar uma facada na costela A última vez eu tomei um tiro Tá todo mundo vivo ainda Essa tá difícil hein É ué Eu aguentei todas as missões já O cara não quer se revelar de jeito nenhum Xablau, Xablau Rapaz Ué, acabou as tarefas Aí voltei A hora que o Cassio volta Maior clima tenso aqui Tu tá vindo, vai ver, ele postou Sim, sim, sim Sim, sim Ele morreu até agora Ele já pensou Se brincar ele mesmo hein Vamos voltar nele pra tirar a dúvida Volta lá, vai jogar o Innocent fora Na lava Ah é, ninguém morreu véi Ninguém morreu É pô, era ele mano Postou, postou aí que era E como é que sabotaram? Ah é, boa Morri Boa, boa pergunta Como é que sabotaram? Mas é que o bicho tava fingindo mano Aí ó, morri Verdade Faz sentido Como é que é? E aí caçarola? Será que eu tô com medo? Aí ó, esse cara aqui ó Esse cara aqui é o vagabundo Ah véi, eu vou morrer cara Tá aqui sozinho numa sala que não tem nada pra se fazer ó Esse cara bem aí, o verdinho aqui ó Ó lá Suspeito Já veio matar, já veio matar aqui Só que eu tinha gente aqui do meu lado Eu ia ficar Eu ia morrer ali véi O cara ficou na porta Igual da outra vez que nós jogamos O Xablau aí tá suspeito mano É Maria mano Eu vou, eu vou de que aí? Eu vou de Xablau Mataram o cara Eu vou de Juliana Eu vou de Juliana Ele não matou o cara que tava dentro lá da sala lá Porque chegou eu por trás Juliana? Eu vou de Juliana Vou de Juliana Eu vou de Xablau O Xablau tá suspeito Ele ficou tampando a porta lá O Xablau não O Juliana passou por mim e não fez nada É verdade Ele ficou tampando Eu vi ele tampando o negócio do Xablau lá Ah agora deu merda Agora eu já voltei Aí mas cês são Não Fala, Juliana passou por mim Caralho Fui jogado Caraca Sacanagem O cara é menos led que i Tinha parece burro Mano Eu amo O cara que tava junto com ele lá na sala do Xablau Era o Xablau É É esse Knife aqui Eu sei Voltei no Xablau mano Voltei no Xablau Voltei no Xablau E os caras não Não, cê vê Os caras são muitos Nunca jogaram o detetive Não espere Xablau Ah velho É esse Toque de novo velho Não é Toque não mano É o Toque velho É não Muito estranho Toque todo mundo sabe quem é né Rapaz Tô só esperando Eu acho que é o do Agni Tóquio Eu acho que Eu acho que é o Knife 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 Knife Escuta a Carl É o Knife É o Toque velho Certeza É Tá bom Caraca o Xablau velho Olha esse Cassio desandando aí Rapaz Isso aí não Os caras ficam tudo correndo junto velho Tá de sacanagem Aí é ruimzão velho Essas tarefas não serve pra nada mano Eu não fiz nenhuma Eu não fiz nenhuma Mas a gente fez todas aqui ó Aí tipo não dá em nada Doirados viveram Morri 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 Sabia velho Que era esse Knife Sabia p*** nenhuma Tomando ou volta em mim Só um vagabundo Não Morri Olha o Galera Tá vendo o tom dele né Galera Meu amigo Quatro palpites Errei só um velho Caraca Aqui é detetive tá mais Pra sentar na mente Dos malucos Arrova que é detetive mano Cê é o bichão mesmo hein doido Revolta cê tá com bom detetive É verdade É pô O que é isso, pô? Como assim agora que eu entendi, caralho? Chama, chama, cara. Cara, eu fui tapeado, velho. FUI TAPEADO! Opa! Ei, porra, tinha uma ali embaixo, hein? O carinha é chato, olha o que é o Rogerinho. Rogerinho, 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 Rogerinho. Estava sozinho. Estava sozinho. Rogerinho, é onde você? Rogerinho. É o Rogerinho. É o Rogerinho, certeza. Com mim, dois, três, três, quatro. Certeza, certeza, Rogerinho. Foi, 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 foi. É o Rogerinho, pode ir, pode ir lá. Estava sozinho sabotando o bagulho. Não sabe nem de se passar. Da onde, velho? Estava procurando negócio pra fazer, bicho. Aham. Sozinho sabotando o bagulho. Não precisa estar sozinho pra sabotar não, velho. É só abrir o mapa e sabotar. O Coisa ensinou isso da última vez, mano. Não, tem que ir no lugar, sabotar. Onde é que 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 é o Roblox? Prontida não, pelo mapa. Pelo mapa dá pra coisar. Cadê a sala, gente? É o Rogerinho, cara. É o Rogerinho. Pelo mapa dá pra sabotar, velho. Cadê o Rogerinho? É o Rogerinho. Calma, calma. Que sucesso. Olha lá o Rogerinho no matar o Jeremias. Matou. Acabou de ver. Meu Deus, aqui ó. É o Rogerinho. O Rogerinho. O Rogerinho. O Rogerinho. O Rogerinho. O Rogerinho, mano. Eu sabia, eu falei, eu vou sair da sala só pra ver ele ali e matar o Jeremias Aí eu saí, ele tá lá matando, cara, safado Você é o bichão mesmo, hein, doido Aí tava todo mundo na mesma sala, vendo o Jeremias Eu boto aqui a surfistinha, velho, tá jogando contra aí, ó Não, 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 não Tem nem como acusar o surfistinha É o Diquidim, velho Bobinho Ele escuta demais o Havok, mano, era o Havok, velho Não tem como sabotar a sobra no mapa, não, mano? Cara de pau Mas a gente percebeu que era tu, cara E eu, velho E aí E aí E aí Tchau, tchau.